Oiê, aqui é a Roberta Martins do PNUP e hoje eu vou te dar algumas dicas para caminhar no ar, que para mim é um dos movimentos mais lindos que a gente pode fazer no polidex. Então, bora lá! É importante demais tirar a trava da parte interna das pernas, elas não podem ficar grudadas na barra, senão seu movimento vai ficar muito curto. E aqui não tem muito mistério, mas tem algumas dicas. Tente observar a sua forma de caminhar no chão para depois replicar ela no alto da barra. A gente geralmente não anda com as duas pernas esticadas ou muito inclinadas para frente ou com as duas flexionadas ao mesmo tempo. Então, tenta prestar atenção aí no movimento no chão, no espelho mesmo, para a gente fazer a mesma coisa lá no alto. É importante tirar o contato das pernas em relação à barra justamente para elas ganharem mobilidade. E a mecânica basicamente é, puxa a perna para frente levemente flexionada, arrasta para trás, é muito importante isso, arrasta para trás essa perna esticada e troca, vai trocando. E podemos fazer as caminhadas também na pegada abraçada, como essa que eu estou mostrando aí, e nisso a gente também pode alterar um pouquinho, brincar com as variações de pés, fazer com os pés em flex, fazer com os pés em ponta, fazer alternando os pés, enfim. Para alunas mais avançadas, também é interessante testar em outras pegadas, como a pegada de antebraço, como a pegada aberta, que é a pegada full bracket. Enfim, entendemos esse movimento na barra estática, a gente pode fazer a mesma coisa na barra giratória. E é isso, minha gente. Espero que essas dicas ajudem vocês. Aproveitem e saiam caminhando por aí.